Caralho, e aí? Vai ser preso, mano? É possível. Eu não sei. Eu não tenho liberdade de expressão no Brasil de verdade, entendeu? Caralho, vai ser tipo... Headlines, bomba da... Já pensou que loucura? Seria muito foda se tu fosse preso, malarcao. Ah, é pra vocês, né? Que tão fora. É só pra lembrar que você tá no balaio também, né? Se eu for preso, tu vai junto. Imagina, eu tô aqui e de repente entra uma galera aqui e eu só fico tipo... O que que tá acontecendo?